De lá pra cá é uma luta muito grande pra gente conscientizar as pessoas justamente do que é adoção, né? O que é adoção? Então eu vou contar a minha história pessoal pra vocês. A adoção começou na minha vida quando eu mesma resgatei um animal de rua. A minha irmã, na verdade, achou esse cachorro, é o Jack, graças a Deus ele tá com a gente até hoje, nas ruas de Campos do Jordão, ele era um cachorro invisível. Eu sempre gosto de dizer que os animais, os vira-latas de rua são invisíveis, porque ou as pessoas olham pra eles e acham que eles estão se virando bem, que tá tudo bem com eles, ou elas acham que eles devem ser de alguém, ou que eles estão ali mesmo, cachorro de rua se vira, né? Tem essa, cachorro e gato de rua se viram, né? Que é uma super... é um mito e é uma verdade bem dolorosa, porque ao passar poucos dias com aquele animal, eu vi que ele era, além de magro, ele era super carente, ele tinha várias fraturas ao longo do rosto, porque ele foi atropelado, né? No momento que a minha irmã resgatou ele, tinha um carro bateu e o nariz dele tinha uma ferida muito grande, ele tinha pulgas, ele tinha carrapados, ele era desnutrido, então assim, esse animal que a gente, né, que o nosso comodismo faz questão de não enxergar, porque ele tá ali na rua, ele precisava muito de ajuda e de ser visto, né? E ao ver aquele animal, a gente não conseguiu ignorar, né? Aquela verdade que a gente fala, não, acho que está na minha frente, eu posso fazer alguma coisa pra ele. A gente pegou ele, levamos pra nossa casa, castramos, levamos no veterinário. A ideia não era ficar com ele, claro, eu tinha até então três animais comprados, de raça e tudo mais. Mas a gente passou 40 dias com ele dentro da nossa casa, porque a gente fez questão de tratar toda a castração e toda a recuperação das feridas, né? do atropelamento, e no terceiro dia dentro da minha casa eu já sabia que ele não tinha comido embora, mas pra convencer a minha família foi difícil, porque ele era grande, eu moro num apartamento, essa é uma questão também bem importante a gente conversar a respeito, mas a princípio ele era um macho grande, que a minha mãe, que tinha um York, um motês e um Luda Palmeira, ele jamais considerou que coubesse no ambiente de um apartamento. E ele desde o começo se mostrou, além de muito grato, ele entendeu o que aconteceu com ele ali, e ele sabia que foi por causa daquela ajuda que ele teve uma vida e uma possibilidade de vida totalmente diferente, onde ele sabia que ele ia ter comida no almoço e depois, né, no jantar, e ele foi muito grato e muito feliz, né, em como nos retribuir todo aquele carinho, toda aquela gratidão que ele tinha pela nossa atitude em abrir a porta pra ele. E resumindo a história, ele não faz xixi dentro de casa, é super comportado, né, dos cachorros que eu tinha eram o mais tranquilo, e o que mais se adequava no apartamento, apesar de ser o maior, então toma cuidado com esse seu preconceito, com o seu juízo de que cachorro grande não serve pro apartamento, porque às vezes são os que se dão melhor no apartamento, porque a índole dele, que é o que é mais importante numa adoção, era tranquila, e é tranquila até hoje. Então, a minha história com a adoção, depois do Jack, né, que entrou na nossa vida, a gente virou super embaixador de adoção, porque a gente precisava contar pros nossos amigos e pros nossos conhecidos que podiam ter outros Jacks nos caminhos das pessoas, e que elas darem essa chance, porque mudou totalmente a minha vida. E a gente agora tem, graças a Deus, um histórico de quase 2 mil animais adotados, e que já estão bem numa família, graças à sua ajuda também, né, Rafa, porque acho que isso é importante a gente falar, o quanto a adoção não é só abrir a porta da sua casa, você também entender que esse animal teve os traumas que ele teve, muitas adoções não são fáceis, né, de você tirar esses traumas, você tirar tudo isso que esse animal já passou, sendo enxotado na rua, ninguém, né, ninguém desejando ele estar lá, tem uns que tem traumas físicos ainda, de coisas, né, que acontecem fisicamente, que é muito mais triste ainda. Então, assim, a gente precisa, como donos, acolher esses animais da maneira como eles são, e aí a gente vai moldando o nosso comportamento junto, né, com o amadurecimento desse animal no lar. Mas a ajuda de profissionais como o Rafa, né, é essencial, é essencial, porque são animais que você precisa entender, né, não é, você não sai deixando eles do jeito que você quer, o que também é bom, porque daí você entende a relação, e aí você por ele, ele por você, e tá tudo certo, mas você precisa ter disciplina, entender o que que é ter um animal resgatado e adotado dentro da sua casa. É a coisa mais incrível do mundo quando essa relação se estabelece, mas ela às vezes leva um tempo, então isso é importante a gente cuidar dessa relação. Que nem você falou, às vezes tem um cachorro na sua rua, como que essa pessoa, ela pode ajudar, às vezes não é com o amigo de São Francisco, mas tipo assim, sei lá, tem gente que mora no sul, em outros estados. O que que ela tem que fazer? Qual que seria o primeiro passo pra dar um help pra aquele dog que tá na rua lá, solto, correndo, ou que tá causando, qualquer coisa do tipo? O que que vocês recomendam aí? A gente, a primeira coisa é enxergar ele, né, Rafa, é ver esse animal. Isso é muito legal. Elas tiram foto, postam, mas não sabem, às vezes eles têm dono, tá? Tem muito cachorro que anda na rua que tem dono, porque o dono deixa solto, isso não é legal, tá? Esse animal que vai passear, avisa o seu vizinho que isso não é uma coisa legal, primeira coisa, se ele tem um dono, você mapear esse dono, coloca uma coleirinha com um bilhetinho pra ver de quem é esse animal, pra ter certeza que se ele tá sempre ali, ele tá bem alimentado, alguém está alimentando esse animal, pra você conscientizar essa pessoa de que isso não é uma coisa legal. Então, deixar o cachorro solto pra dar aquele passeiozinho, quem sabe, né, cruzar com umas fêmeas por ali, dar mais uns filhotinhos indesejados por outro lugar, então isso, primeira coisa, mapear qual é a realidade desse animal. Ele tem um dono? Bom, se ele tem um dono, vamos conscientizar o dono de que isso não é legal. Nossa ONG, por exemplo, a gente sempre ajuda a 100% dos casos de divulgação, então se o animal tá castrado e vacinado, a nossa ONG, que hoje tem uma rede de 100 mil pessoas apaixonadas por animais que estão conectadas, a gente sempre divulga e a chance de sucesso dessas divulgações são pra cima de 50%, assim, são muito grandes, então graças a Deus vocês têm parceiros e ajudas de muitas entidades e muitos canais que estão afim de divulgar porque a gente acredita que todo animal merece um lar e uma família, não existe, né, o animal de rua, eles todos precisam, tem uma família pra dar um carinho pra eles, então isso é bom pra todo mundo, então a gente acredita nisso, a gente sempre divulga independente do estado, então nós teríamos uma fonte de ajuda pra vocês, mas também a gente acredita que no processo, Rafa, você acaba entendendo o animal, se apaixonando por ele, se envolvendo e tendo um olhar diferente pra ele, você vê que ele é merecedor do seu carinho, merecedor do seu amor, merecedor dos seus cuidados, isso é muito importante, a gente vê quando as pessoas pedem ajuda e estão comprometidas em fazer também pelo animal e não só empurrando pra uma ONG que gente, cá entre nós, a gente recebe 20 pedidos de ajuda por semana, por semana, se a gente fosse ajudar todos os animais, a gente não tem ajuda do governo, a gente não tem espaço, a gente não tem doação fixa que possa possibilitar a gente dar veterinário de qualidade e ração pra todos os animais que nos pedem ajuda, então não achem que é má vontade, mas não dá, é impossível, então assim, se a gente conseguir fazer juntos, poderemos juntos ajudar mais e essa super é a nossa prioridade, podem acreditar nisso, mas deixar pra ONG, postei, não tem como se virem aí, a gente, desculpa, não consegue ajudar, mas quando a gente vê que as pessoas que pedem ajuda tão comprometidas, a chance de sucesso é 90%, é maravilhoso, é maravilhoso, vamos dividir a culpa, que não é culpa, o privilégio de dar essa oportunidade pra esse animal se encontrar, isso eu acho que é maravilhoso.